E aumentou a procura pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que facilita o acesso à educação superior. Só no primeiro semestre deste ano, o número de novos contratos chegou a 330 mil, quase 90% do total em todo o ano passado. A analista de sistemas Amanda Coelho se formou em ciência da computação há cinco anos e desde então trabalha na área de informática. Para conseguir a graduação, ela contou com financiamento de 50% do valor do curso por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil Voltado para Estudantes de Instituições Privadas de Ensino Superior. Fiquei sabendo a própria faculdade, me ajudou porque era a única forma que eu tinha para estudar. Formação e estudo é sempre importante. De 2010 até junho deste ano, foram mais de 900 mil contratos firmados. No período, o governo já comprometeu 44 bilhões de reais em créditos para pagamento das mensalidades. E a procura pelo FIES tem crescido. Só no primeiro semestre deste ano, foram cerca de 330 mil novos contratos, quase 90% do total registrado em todo o ano passado. O FIES contribui justamente no acesso do estudante ao ensino superior e na permanência dele. A gente sabe que existia uma evasão muito grande do estudante que se matriculava e não se mantinha por falta de condições de pagar a mensalidade escolar. E o FIES veio e corrigiu isso. De acordo com o governo, a maior procura se deve às mudanças implementadas em 2010, quando o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, se tornou operador do programa. Essa grande procura está relacionada à melhoria das condições do financiamento, como por exemplo a redução de juros. Hoje os juros representam 3,4%. Ampliamos o período de carência, que é o tempo que o estudante tem para se colocar no mercado de trabalho, para iniciar o pagamento de financiamento. E também o prazo de amortização, que foi bastante ampliado. Nós saímos de um prazo de uma vez e meia para hoje três vezes mais 12 meses. Em 2013, os estados com maior número de contratos foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E os cursos mais procurados nos últimos anos são Direito, Administração e Enfermagem. O FIES financia de 50% a 100% do valor do curso. Podem participar estudantes com renda familiar de no máximo 20 salários mínimos e já matriculados na instituição. A inscrição no FIES deve ser feita no site do FNDE, no link do FIES. O cadastro deve ser validado na instituição de ensino e depois o aluno deve finalizar o contrato na instituição financeira escolhida para o financiamento. Todos os detalhes estão no site do FNDE.